Os Caçadores de Aventuras Madruga, estou no Pac Novo Mundo aqui, está vindo um aqui já, meu Meu, está boiando os pipos aqui, pô Música Tá parado mano, eu não vi galera E agora galera, eu não vi que a parou Só baixar os dois Peguei a nave Só o Cássio, só o Cássio! Eu vou lá devolver pra ele Eu vou lá devolver pra ele Valeu irmão, obrigado Obrigado querido, valeu aí Tamo junto viu? Eu não vi, eu joguei o réu aqui Tem que tentar tentar aqui Com Madruga, não vamos desperdiçar o réu, tá chegando gente Não vamos desperdiçar, joga um depois do outro Mamã numa Não vou teuchar, um shots Agora vei, ahi vre tilto Aí, ahi a구나 Aí, ahi.. Aí, ahi, ahie, ah sãjentá Myailá, ahi Tô, umЕнаком Aí ai uvopi, hamãã ценþ de 2003 Aí ai 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 avoc Eu disse, pode confiar, pode confiar, eu disse galera, se você não usar estratégia magnífica, ensinada no meu curso online, já clica no curso online Curso online 3.0, caça do velho Caraca, qual o tamanho do piva? Um metro, e a gente pensando que era um pipinha preto normal O jeito que ele vem assim, é um pipa grande De quem quer, de quem quer, sinta aí, Thiago Melo, Lajão do Relo, show de bola, picão de um metro Aí Thiago, pegamos o seu aí, show, pode fechar Fredê, que a música vai tocar, menino, Boa Cássio, Boa Madruga Um monstro galera, eu disse Olha o que o Betinho mandou no grupo aqui, o nosso grupo chama, qual vai ser, é eu, o Fábio, o velho Madruga e o Betinho Olha o que ele mandou pra mim, uma foto de um pipa Tá no alto aqui na Ultramarina desde ontem Vamos escutar Olha galera, ó, tá enroscado na antena da Ultramarina, número 74, vamos lá, 974, bora Olha, não tá longe daqui galera, tá uns 3km daqui, perto do Horto Florestal Galera, mais uma rifa, Cássio do Relo, por primeiro lugar galera, vai ganhar essa carretilha aqui de bicicleta Aro 22, tá bom? Vai ganhar também galera, presta atenção, essa camiseta galera, é especial, Malvadão Mansão Maromba Cássio do Relo, tá? Por primeiro lugar também galera, vai ganhar Boné Autografado Cássio do Relo, vai ganhar Colabino do Gordão do Patrão Vai levar essa linha aqui especial Cássio do Relo, vai ganhar esse Pipão do Maroles galera, especial esse pipa, hein mano? Se liga nesse pipa, e vai ganhar o Pipa Estrela do Léo Por segundo lugar galera, Pipão do Gladiador e Mirim galera, presta atenção que tem muito prêmio aí pra você, ó Camiseta galera, Malvadão Original por segundo lugar Vai ganhar essa carretilha aqui galera, Malvadão Original, Aro 22 Vai ganhar linha, e vai ganhar esse Pipão Malvadão também, tá bom? Junto com cola e vidro Pra quem comprar mais número galera, Pipão Marquinhos Pipas Camiseta especial galera, essa daqui é Relíquia galera Malvadão Vila Louca mano, presta atenção nessa camiseta aqui Vai ganhar Boné Vai ganhar essa carretilha aqui galera De bicicleta, e vai ganhar esse Pipa Estrela do Léo junto com cola, vidro e linha Tudo por 15 centavos vai acabar muito rápido galera Presta atenção, é a oportunidade dos seus sonhos Olha aí João Pedro, 15 centavos acaba muito rápido menino É o melhor riba do Brasil Vamos Vou tirar a moto e a gente vai lá Eu não sei que pipa que é Parece um Pipa preto né Não deve ser um Pipão não, mas vamos lá fazer esse ergate galera Tomara que esteja lá ainda Vamos lá galera Lá na Ultramarino 974 Bora galera Bora pegar essa nave aí do Betinho menino Aqui ó A Estarola é da Ultramarino A Avenida Ultramarino Qual que é o número que teremos do número? É 957 Eu guardei o celular na mochila Já vou dar o gato aqui ó Putz, eu já tô enchendo 974 É 900 e alguma coisa Olha aqui ó Olha, ele tá do lado de cá Será mano? Olha ele aqui galera Olha lá, olha lá Tá vendo? Você não consegue ver ele Aqui ó 900 e alguma coisa Olha, é uma dessas antenas aqui ó 954 Olha ele lá galera Caralho, agora que vai brilhar Caralho, agora que vai brilhar Olha lá ó Tá vendo? Preto lá galera Lá no alto lá ó 954 Olha, tô tempendo no cházinho galera Sabe o que eu vou fazer galera? Eu vou jogar uma pra ver mano Peguei Olha aí Olha lá galera Peguei no escuro mano Olha isso galera Olha o meu réu aqui ó Olha o meu réu ali ó Que louco velho É verdade mesmo velho Olha lá galera Olha o meu réu aqui ó Eu tinha que trazer o réu pra cá mano Puxa, ele tem que O tamanho dele escapar galera Olha o pipa lá ó Olha o pipa lá ó Tá vendo lá ó Olha lá o pipa lá galera ó No alto, tá vendo lá ó Preto Olha o meu réu, olha lá ó Bem mesmo onde ele falou mano Como que ele enxerga Eu não tô enxergando a linha galera Consegui moça Olha lá ó Tá vendo o meu réu lá ó O menino me ligou e falou Esse pipa tá desde ontem preso Eu faço vídeo pro YouTube Ele mora aqui no Horta Ele falou Cássio vai no número Da Ultramaril 974 Que você vai pegar ele Olha lá, tá lá ó Tá desde ontem É Eu faço vídeo pro YouTube Como você vai fazer? Ah eu vou puxando a linha até aqui ó Vou puxando devagarinho Evita desde aí eu quero Vamos ver se eu consigo Com licença Aí a fera deixou entrar Fica mais fácil Galera Obrigado viu Nossa é que o sol tá muito na cara É Galera eu vou jogar um aqui ó Pegou? Esse era o seu? É Cortou o meu Mas ficou um lá ó Olha galera ó Olha o pipa lá ó Olha ali onde tá mano Como que pode né Olha galera Tá aqui na minha mão Não consigo pegar Olha Vai vir vai vir vai vir Vai vir não precisa não Não precisa não Olha lá galera Olha lá ó Tá vendo o pipa lá ó Olha aqui a senhora Abriu pra mim galera Não pode esticar Aí galera ó Se liga o pipa lá ó Acabamos de pegar ele aqui galera Acabou a bateria do meu celular Eu tô na casa ainda da senhora Ela deixou e até entrou já ó O menino do dei a linha pra ele aqui ó Qual que é o seu nome irmão? Marcos O Marcos aqui ó Dei a linha pra ele Ele veio atrás galera Aí galera Deixa eu só mostrar pra mim Desde ontem Aí desde ontem ó Tá aí galera ó Só que acabou a bateria da câmera Eu tô filmando com o celular Foi bem na hora que eu vim pegar aqui galera Tá já eu venho aí ó Pra mostrar Aí galera ó o pipa chegando aí ó Mano tô me enrolando Um mó que corta a linha galera Aí o meninão aí ajudando aí ó Ele vai levar a linha pra casa Vai tocar a música menina A senhora ajudou também mano Muito boazinha viu Ela viu que eu tava me matando aí Ela deixou entrar mano Eu acho que eu acredito Que ele manchou também Por causa do Ele mancha Esses pipa aqui Fica no alto a noite inteira galera Eles pegam a serena né Eles molham E depois eles secam E aí eles ficam É roxa Que da hora hein mano Tô de bola hein Fredê Vou sentar aqui pra te filmar você e ele Tocar a música menina Aí galera ó Tá tocando mano Nem sei o que eu tô tirando Porque eu não tenho como tirar galera Tô filmando no celular aqui ó Um pipinha pequenininho galera Preto Show de bola mano Vai puxar ele agora Boa garoto Vou tocar a música Fredê Aí galera ó Show de bola hein mano Que da hora mano Olha ele aí galera Me ajudando Que da hora mano Olha como o pipa tá manchado galera Sabe o que é isso aí? É sereno né Eu acredito que ele não era dessa cor mano Ou ele era roxo né Ou ele era preto mano Aí o sereno deixa ele O sereno e o sol queima ele galera Olha quanta linha Estourou o meninão hein Toda essa linha verde aí galera Show de bola hein Obrigado viu Deus abençoe Deus abençoe a senhora viu Muito obrigado Chama a Cássio do Relo Qual que é o nome dele? Ale Ale Manda um abraço pro Ale Tá bom? Vou mandar ele ver Aqui ó Fala pra ele ó Eu vou dar Pode ser que ele assiste Então dá pra ele Você quer dar pra ele? Pode dar Eu dei a linha pra ele E a pipa fica com você Eu fico com a gravação Chama Cássio do Relo Tá bom Isso Deus abençoe viu Eu vou esquecer Porque minha filha A gente é de Cássio É Cássio é fácil Né menino? Obrigado viu Por ajudar viu Valeu mano Obrigado senhor Deus abençoe viu Obrigado Aí galera Eu vou embora Obrigado viu Deus abençoe Tchau Tchau Aí galera Cássio do Relo Aí Tchau Valeu menino Valeu Aí galera Todo mundo feliz menino Galera Tamo na Coab 1 Coab 1 Zona Leste Lá do Leste Ó Olha Olha Tá no meio da rua Coab Pegou véi Pegou véi O véi não pegou não O véi não pegou não O véi não pegou não E véi Passando vergonha ao vivo Passando vergonha ao vivo Ou fica ligeiro que vai vir mais aí meu Já vou tirar Olha Amarrou na moto Um monstro galera Ó Ó Ó O Fábio mano Ó Ó Pegou o pretão Da equipe hein Beleza E aí meu amigo Beleza Beleza Você assiste os vídeos lá E você Cadê a linha de vocês da Caetinha Enrola aí ó Nessa garrafa aí ó Enrola Ele enroscou lá Ele enroscou né Aí galera Vou tirar do alto aqui ó Menor Dei uma linha pros menores Menor já tá feliz E bora pra outra Fredê Que tá que era galera Os mano Os minas Skatista E pipeiro Sanguibão Ah não vai perder O meu pipão Mas é bobo esse cacho Mano Como é bobo esse cacho Olha 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 como o pé de um pipão Sabe Não era pra guardar já Você conheceu o velho de longe Olha lá o velho vindo bravo que não pegou nada Quer mandar um salve positivo pra galera ou não? Fala aí então Rapaziada deixa o like hein Deixa o like e comenta lá Valeu obrigado Valeu Fredê Valeu velho Obrigado hein velho Jogou o réu bonito hein No fio Vai menor Vai menor Pega menor Vou deixar vai Aê Fredê Obrigado É nóis menino Boa Da hora Fredê É do top Tá aqui ó Ô velho Tô velho Segura aqui velho Ó o outro aí velho Segura aqui velho Deixa eu pegar o outro velho Dá seu réu Dá seu réu Ó Pegaram 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 o laranja velho E aí Ele né, ele é o peito Ele é o peito Ele é o peito Ele é o peito Sério que se abraça Aí velho, pega velho! Aí velho! Boa velho! Olha, o laranja escapou! Vai lá, vai lá, vai lá, deixa ir! Não, escapou não! Aí menino, tá pego! Ainda cortei um! Ah velho! Show velho! Pegou igual também, de plástico! Tudo de plástico, velho! Será que foi o casco que pegou o laranja? E se ele pegou esse aqui? Aí velho! Aí galera, peguei e cortei esse aí! Boa velho! Fecha aí velho! Fecha velho, boa menino! Gordão Santa Bárbara do Oeste! Gordão Movadão! Presidente Ed, mano, da UPP aí! Monstro aí! Hoje tá de Juliette! Caraca, hein mano! Zica do baile mesmo! Léo Estrela aí, o monstro! Ele que vai dançar as naves aí! Fede aí, Fredê! Você é o? Igor! Ele trocou de botox! Fredê, Fredê! Sete de janta! Eu vou hoje, Fredê! Vem aí, Fredê! Já tá levando lá? Santa Bárbara, pai! Caraca, hein Fredê! Santa Bárbara já tá bem lá, hein! É, tá um pouquinho, né? Caraca, o pessoal vai passar bem lá, galera! Aí, ó! Eu não tenho condição de comprar as pipas lá, Fredê! Ele levou tudo, mano! Olha aí, ó! Caraca, hein Fredê! Quer vender três pra me pôr na ripa, Fredê? Já faz agora um esquema! Eu vou escolher, ó! O monstro é o Madruga aí, né, mano? Para, Fredê! Sério, mano? Caça do relo, o Fabinho tem, mano! Nada mais justo aí, ó! Agora você vai pegar tudo! Porque o monstro tem a... Abre aí a camiseta aí, Fredê! Vamos pôr na ripa, esse aí! Vamos pôr na ripa! Caraca, o cara quer botar na ripa agora, bota! Caraca, é caça da ripa agora! Caça da ripa! Olha aí, vamos pôr na ripa, Fredê! Vamos pôr na ripa! Vamos pôr na ripa, Fredê! Será que vai ficar apertadinha? Tem que ficar! Que ele já fez pra você... Pra parecer o umbigo, né? Longe do malvadeu, mano! Só cara bom aqui, ó! Marquinhos tá aí, ó! Segura aí, Marquinhos, pra não cair! E tem dois pipa pendurado, mãe! Mistura lá de... O que aconteceu aí, galera? Tem dois pipa pendurado, ó! Luquinhas 1.30! Para, mano! Luquinhas virou 55 de ponta cabela! Não sei quanto agora parou, Luquinhas! Luquinhas 55 hoje? Luquinhas 55! E aqui é o do monstro aqui! Para, mano! Não faz isso! Vamos respeitar o pipeiro aí, mano! Mas aqui é a resenha, pai! Olha, ele já tem trauma de tartaruga! Agora vai ter... Não vai vir mais aqui na sede, mano! A resenha é isso aqui, pai! Olha! Nós só brigamos lá em cima! Aqui embaixo nós somos isso aqui, pai! Aê! Aê, galera! Valeu, Madruga! Valeu, Léo! Beija! Olha lá, o Coisa quer te dar um pipa! Olha! Veio com o Malvadão... Veio com o Malvadão falso na frente da loja! Na loja do Malvadão original veio o Mal... Léo Pela, satisfação! Você tá demais! Você tá com uma lojinha lá? Fala aí a lojinha! O nome é Otec aí, ó! O-L.T-E-C-H É loja do quê? O acessório do celular! Celular? Quebrou o celular e se arruma! Não, é acessório! Acessório, capinha, fone... Isso! Boneca! Pegue lá, galera! A lojinha do Lapela lá de celular! E tá me dando um malvadão aí! Malvadex! Malvadex! O que é o papão? Devolve aí! Ah, devolve aí! Valeu, valeu... Obrigado Lapela! Valeu, vai pra Ri... Ai, galera! Como que é o nome? Dois... Bicho papão! Bicho papão, aí galera! Bicho papão! Qual é o caminho certo, qual é o sentido de viver Se tem alguém aí por perto, que por favor venha me dizer Qual é o sentido pra viver num mundo como esse daqui O que fazer pra ser feliz, o que fazer pra resistir Pedras no caminho, não vão me fazer tropeçar, não, 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 não Flores e espinhos, mostrando minha direção Qual é o sentido pra viver num mundo como esse daqui O que fazer pra ser feliz, o que fazer pra resistir